Oi, eu sou o Giovanni Santa Rosa do Gizmão do Brasil e este é o Lumia 620, smartphone intermediário com o Windows Phone 8 da Nokia. Com uma bela tela de 13,8 polegadas, ele é menor que os rivais de categoria, mas é mais encorpado e robusto. O Windows Phone 8 traz algumas boas novidades, como as notificações na tela de bloqueio e as live tiles redimensionáveis. Mas continua com defeitos, como Wi-Fi e 3G pouco acessíveis. O Marketplace continua sem muitas opções. Por outro lado, a Nokia coloca bons aplicativos próprios no aparelho, como o Lens e o Maps. Para saber mais, fique ligado no nosso site e veja o review completo.